Olá, turmada do bem! Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade. Essas duas questões funcionam através das sinapses. Sinapses super aceleradas que fazem os nossos pensamentos de repente surgem na cabeça alguma coisa e aquele pensamento fica repetindo, repetindo, repetindo e não tem a ver com aquela situação em que você está inserido. Ansiedade. Você acostumou a sua cabeça a tentar prever, prever muita coisa, prever o futuro, prever aqui, não prever assim. É uma má educação da tua cabeça, é a ansiedade. A depressão é... Não falta existir. Mesmo que eu tiver num momento excelente, Netflix ligada, super aconchegada, com alguma besteirinha para colocar na boca, ainda assim meu corpo não sente o estímulo, não tenho alegrias, não tenho felicidades. Eu não identifico o que está acontecendo comigo. Eu sou o Vinícius Rastrello, terapeuta metafísico e venho nesse vídeo te dar uma ajuda para se livrar da ansiedade e da depressão. No controle. No controle. Não vou falar nunca em cura, porque esses aspectos, como outros transtornos, precisam de atenção. Atenção nossa a colocar atitudes de forma... Consciente. Reeducando a nossa mente, reeducando o nosso espaço do sentir. Observando e dando atenção aquilo que realmente importa para resolver a ansiedade, se você conseguir estar no agora, no presente, no aqui, nesse instante, educando a tua cabeça a não procurar fora, no externo, questões existentes, questões do aqui, questões reais. A partir do momento que você consegue educar a sua mente desta forma, diminui a ansiedade. Para isso, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo com a gente. Qual que é esse pensamento intruso que vem e fica me mexendo, me mexendo, me mexendo, que fica me batendo na minha cabeça, que passa pela minha cabeça. Esses desastres. Bom, às vezes não é desastre, tá? É só um... Vamos logo! É só um... Pelo amor, que lerdeza! É só um... Quero chegar lá. Quero chegar lá para ver como que é, e chegar lá para ver como que é... Já está com vontade de vir embora, porque não era tudo aquilo. É o educar a cabeça. Na depressão... É se permitir a sentir. Nossa, olha só como é gostoso o ventinho que eu estou aqui no meu ombro, porque a minha camiseta me dá um ventinho no meu ombro. Deixa eu sentir. Aprecio esse estado. E não fico pensando... Ah, isso daqui é pouco. Ah, isso daqui é bobo. Ah, isso daqui é pequeno. Ah, isso daqui é fraco. Ah, é só isso. Não fica desprezando o que está sentindo. Não fica jogando fora o que você está sentindo. Venha se educar, se conhecer, colocar as tuas atitudes, teu jeitão de fazer as coisas na vida, de acordo com o teu coração, com a tua índole, com a tua alma, no curso Teatro da Alma. Não fica desprezando o que está sentindo. Não fica desprezando o que está sentindo.